O que aconteceu com a senhora? Ele aqui me agrediu, não querem trabalhar e não deixam a gente trabalhar, a gente está ajudando a população. Quem bateu na senhora? Todos, todos, vieram um monte, agrediram o meu marido, me agrediram, 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 me agrediram. Por que vocês foram agredidos? Porque nós estamos trabalhando, fazendo trabalho dele, ajudando a população, eles não querem, aí vem e agrede a gente, isso não é justo. Quem furou o pneu da vande de vocês? Todos os motoristas vieram um monte, nem a presença dos idosos que estavam dentro da vande, nem o pessoal, os idosos que vêm, a população que vem dentro, sem justiça. Me conte o que aconteceu, vocês estavam trabalhando aqui? A gente estava trabalhando, carregando o pessoal, a gente estava vindo lá do Ulisse, do Ulisse, está cheio de gente lá, precisando de transporte para trabalhar, e esses filhos da mãe não querem trabalhar, nem agrediram a gente, isso não é justiça. Obrigado. Obrigado.